E agora nós temos aqui também o caso da Índia, que fez um negócio de compra de petróleo. Foi a primeira vez na história e não fez o pagamento em dólar com os Emirados Arabes Unidos. Índia, país do BRICS, fez o negócio. Aliás, Índia, país do BRICS e parceiro dos Estados Unidos da América, atenção, fez o negócio em petróleo, de compra de petróleo, e não fez o pagamento em dólar. Fez o pagamento em rupias, que é a moeda da Índia. E vocês veem que muitas pessoas olham para a Índia como um parceiro dos Estados Unidos da América, e realmente é. E muitos olham para a Índia como aquele país que os americanos vão utilizar para fazer uma guerra contra a China, principalmente uma guerra comercial. Ou seja, as empresas americanas vão retirar as suas indústrias da China e vão mover para a Índia. Primeiro, nós temos que ter em atenção que não é do dia para a noite que vão mover fábricas da China para a Índia, só que não é do dia para a noite. Esse é um processo que vai levar anos. Talvez nem sequer aconteça para muitas empresas, porque temos a questão de infraestruturas, que a China está muito melhor preparada do que a Índia. Mas, claro, tem lá a questão da vantagem, que é a mão de obra barata, que tanto a China como a Índia têm. Então, isso conta. Eu diria que a Índia chega a ser mais barata do que a China, nesse momento, porque a China não tem mais pobreza extrema, mas a Índia tem uma parte da população em pobreza extrema. A China não. Isso quer dizer que os chineses estão a ser bem pagos, que não estão mais em pobreza extrema. A Índia tem lá a questão dos slums, das favelas deles, que têm que ser resolvidas. A China já chegou a resolver isso. A China constrói várias cidades que até deixam... Tem muitas cidades fantasmas. Tem excesso de oferta na China, de setores imobiliários. Tem várias cidades fantasmas na China, enquanto que na Índia nem sequer tem. Mas nós temos a Índia, que é um país membro do BRICS, e parceiro dos Estados Unidos da América, em que os americanos confiam para eles rivalizarem contra a China, que agora abandonou o dólar. Nem sequer a China aguenta os americanos, pessoal. Ninguém aguenta. Os indianos chegaram até ao ponto de fazer a primeira transação de barris de petróleo fora do dólar americano. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã para nós vermos essa matéria. Eu até partilhei convosco. Eu acho que vocês já chegaram a ver a matéria na minha página. Muitos de vocês já chegaram a ver a matéria na minha página. Nós temos aqui Índia, membro do BRICS, abandona o dólar americano e compra um milhão de barris de petróleo com rúpias pela primeira vez. É a primeira vez. Então, a Índia, membro do BRICS, comprou petróleo dos Emirados Árabes Unidos usando sua moeda nacional pela primeira vez. Em julho, surgiram relatos de que a Índia e os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo que permitia ao membro do BRICS utilizar rúpias em vez do dólar americano ao negociar com o país do Médio Oriente. E na semana passada, as duas nações parecem ter começado a negociar usando as suas moedas locais depois que a empresa de energia a Índia Oil fez pagamentos em rúpias pessoal pela compra de um milhão de barris de petróleo da estatal Abu Dhabi National Oil Company. relata a Reuters. Então, segundo a Reuters, compraram um milhão de barris de petróleo e fizeram pagamento em rúpias. Então, a Índia não é a única nação que faz parte do BRICS a comprar energia dos Emirados Árabes Unidos sem passar pelo dólar americano. Nós tivemos, em março desse ano, a empresa de petróleo e gás da China que é a China National Offshore Oil Corporation que teria pago em rúpias pessoal pagou em rúpias para importar 65 mil toneladas de gás natural liquefeito dos Emirados Árabes Unidos. Então, Índia não é o primeiro país do BRICS a fazer ou a ter esse tipo de atitude. A China já teve essa atitude em março desse ano que pagou por 65 mil toneladas de gás natural liquefeito para os Emirados Árabes Unidos. E, entretanto, em maio, a China revelou que assinou acordo de liquidação monetária global no valor de 582,3 mil milhões de dólares que utilizarão exclusivamente o yuan em vez do dólar. E os Emirados Árabes Unidos são um dos países que assinaram o acordo com o gigante asiático juntamente com a Rússia que faz parte do BRICS a Venezuela o Man o Bahrein o Haiti e também a Arábia Saudita e também agora é um país do BRICS. isso demonstra que os recentes movimentos da China e da Índia sublinham o esforço global dos BRICS para abandonar o dólar americano. Então, nós temos aqui todos os países do BRICS agora que entraram nesse acordo e agora estão fazendo transações utilizando as suas próprias moedas em vez do dólar americano. e para quem está nos acompanhando saibam que o Brasil e a China já fazem transações econômicas sem o uso do sem o uso do dólar americano. O Brasil faz pagamentos à China em reais ou yuan e vice-versa. A China faz pagamentos para o Brasil em reais ou yuan não mais dólar. ninguém faz mais do BRICS transações em dólares de maneira frequente como era no passado. Você acabou de assistir um corte do Bitcoin na Moda Podcast e caso você queira assistir o episódio completo desse vídeo clique no vídeo que está aqui em cima ou colado no card desse mesmo vídeo. E caso você queira ouvir o áudio desse podcast completo ou também o áudio de outros podcasts que nós gravamos você pode ouvir nas plataformas de streaming como o Spotify Apple Podcast você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar os áudios nas plataformas de streaming. E caso você queira aprender a investir em criptoativos e fazer parte do nosso grupo VIP ter acesso ao meu curso de criptomoedas Bitcoin 151 e ao meu ebook Bitcoin Simplificado que está vindo na Amazon mas você vai ter acesso de uma maneira gratuita pagando apenas 10 mil quasas por cada dois meses você vai entrar em contato com o nosso número no WhatsApp o número vai estar aqui embaixo desse vídeo e na descrição desse mesmo vídeo nos vemos no próximo episódio um abraço a todos e até a próxima e até a próxima